Música Brasil, meu dengo a mangueira chegou Com versos que o livro apagou Desde mil e quinhentos Tem mais invasão do que descobrimento Tem sangue retinto pisado Atrás do herói emoldurado Mulheres, tamo e os mulatos Eu quero um país que não tá no retrato Eu sou a professora Rebeca Brandão Tenho a pele clara, olhos castanhos, cabelo castanho, liso Mais ou menos na altura do ombro Estou usando uma blusa preta com uma mulher de black power Desenhado nela E tô com uma jaqueta jeans Atrás de mim Tem uma parede com instrumentos musicais Um quadro, uma cortina marrom atrás de mim E uma planta É, e saiu aqui ó A matéria no jornal Aqui no jornal do Rio Educa Foi escrito ó Mangueira é campeã do carnaval 2019 Hoje o nosso encontro tem a ver com o bicentenário da independência do Brasil E o tema dele é pintando as histórias de olho na escrita Nesse jornal que traz aqui uma manchete, né Uma manchete bem grande Sobre a notícia de que a Mangueira foi campeã em 2019 Porque esse jornal é de 2019 E aqui também tem uma notícia Vamos ler aqui a notícia? Não teve pra ninguém O título de campeã do carnaval carioca de 2019 Foi para a gremiação Estação Primeira de Mangueira A escola entrou na avenida Com o enredo na ponta da língua E o samba na ponta do pé O samba enredo da escola Nos convida a conhecer os verdadeiros heróis da nossa história Como os malês, marrins, marias, marieles, lecís, jamelões Inspirada no trecho do samba enredo da Mangueira Eu quero um país que não está no retrato Eu convido a você conhecer uma heroína Das tantas histórias do Brasil Eu estou falando de Luísa Marim Nascida em Costa Mina Uma região da África Corresponde aproximadamente A faixa litorânea dos atuais estados de Gana Togo, Benin e Nigéria Pertencia a tribo Nahim Da nação Nagô Foi trazida para o Brasil em situação de escravidão Em Salvador, estado da Bahia Era quituteira Ofício que lhe permitia garantir a comunicação E articulação da revolta dos malês Não se sabe ao certo o paradeiro de Luísa Após a revolta dos malês Mãe de Luís Gama Um dos principais nomes entre os abolicionistas Luísa Marim é símbolo de luta Resistência e herança cultural Eu vou então propor uma brincadeira para vocês Que é confeccionar um jornal assim, tá vendo? Um jornal com uma notícia sobre uma biografia de alguém que você acha super interessante Ou alguém, uma personalidade que foi importante para o processo de independência do Brasil Esse aqui é o jornal que conta a história da mangueira que é campeã Mas aqui, nesse papel que eu separei Que já tem um formato um pouco menor Eu separei ele assim E já separei as manchetes, né? Já vou colocar aqui, ó Vou precisar só desse papel de cola Mas se você não tiver como imprimir, recortar O que você pode pegar e fazer É um papel grande, né? E você mesmo pode escrever Que eu acho que é bem mais legal, inclusive Viu? Colei aqui Agora, eu já separei uma imagem aqui de Luísa Marim E o título Heroína do Brasil, Luísa Marim Essa aqui vai ser a manchete da minha notícia É, esse... Essa aqui é uma forma de chamar atenção, né? Para o leitor Sobre o que é o assunto, né? Sobre o assunto aqui Que vai ser tratado nesse jornal Bom, então vocês já viram Que eu usei aí um recurso gráfico Que eu já falei, inclusive Da finalidade Que é informar o leitor, né? Ele está trazendo uma notícia E o gênero desse texto aqui É um jornal Uma notícia de jornal, né? Aqui dentro Eu recortei outras coisas de jornal Para ficar parecendo realmente um jornal Eu coloquei outras notícias que eu encontrei E aqui dentro, ó Eu vou colocar Uma fotografia Uma ilustração, aliás De Luís Gama O filho de Luísa Marim E a Luísa Marim Essas aqui são A ilustração de Thiago Creninho Bom, e aí Aqui dentro eu vou fazer Um outro título bem grande E chamando a atenção Para o que vai ter aqui no texto Mangueira homenageia Heróis e heroínas Do Brasil Como Luísa Marim E aí É falando também um pouco Do Samirredo, né? Da Mangueira Que trouxe aí Além dela Outros personagens importantes Para a história, né? Do nosso país Agora, ó Eu estou colando aqui Já colei aqui o título Vou colocar a fotografia De Luís Gama E Luísa Marim Aqui E agora A notícia Eu vou colocar Aqui, ó Pronto O nosso encontro Já está se aproximando Do final E aí Eu vou desafiar você A fazer uma escrita Com um gênero Que você queira Pode ser uma carta Pode ser um outro tipo De texto Mas eu escolhi esse aqui Uma notícia E aí Eu usei Alguns recursos Para chamar a atenção Do meu leitor Com recursos gráficos, né? As fotografias A manchete Bem grande Né? E eu espero Que você se anime Para falar Conversar Com quem está aí Com você Seus colegas Professores Sobre personagens Da história Que foram importantes Assim Para a independência Do Brasil Um beijo Para você E até o próximo encontro Mangueira Tira a poeira Do porão Ou abre alas Dos seus heróis De barracões Do Brasil Que se faz Um país De lecís Jamelões De lecís De lecís De lecís